Olá, meus amores! E aí, descansados? Já aproveitaram já esses 10 minutinhos que vocês tiveram aí já para ir ao banheiro, tomar uma água, fazer um lanchinho, para quem estava com fome. Eu espero que já tenha feito tudo isso, porque nós estamos aqui reunidos para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mish e teremos aula de linguagem. Vamos à aula? Na aula de hoje, nós falaremos sobre o gênero textual notícia. Esse gênero que a gente já estudou um pouquinho sobre ele e vamos detalhar aqui para que vocês possam compreender melhor como se estrutura esse gênero textual que está tão presente no nosso dia a dia. Uma vez que a gente vê esse tipo de gênero textual na TV, através dos jornais televisivos, nós vemos também no jornal escrito, a gente vê também na própria internet, né? Alguns jornais aí que geralmente vão espalhar e disseminar informações, certo? Então, nós falaremos sobre a produção de texto, utilizando aí as notícias, né? E dentro dessa notícia, a utilização aí de verbos. E a gente vai compreender por que os usos dos verbos são tão importantes aí dentro desse gênero textual. E para isso, né? Hoje vocês serão aí escritores e cada um produzirá um texto na mesma tipologia de texto que a gente estudou na segunda-feira, que é uma notícia. E o tema da notícia será o retorno às aulas da rede municipal de Feira de Santana. Esse será o tema, certo? Não é o título da sua notícia, é o tema. O assunto será o retorno das aulas na cidade de Feira de Santo Santana. O título, quem irá escolher, serão vocês, certo? A notícia é um texto jornalístico que relata um fato socialmente relevante para âmbito público, né? Com o intuito de acessibilizar as informações consideradas relevantes. Então, a notícia é um tipo de texto jornalístico e vai relatar o quê? Informações que são relevantes aí para o público, né? E essas informações, elas são selecionadas aí de acordo com o interesse deste público. Assim, vamos rever o que é uma notícia e como se estrutura esse gênero textual. O que é uma notícia? Vocês lembram aí o que é notícia? O que pode ser considerado notícia? Como é que se estrutura esse tipo de gênero textual? Como é que é feito? Como é que é a organização textual desse tipo de texto, né? Desse tipo de gênero? E eu trouxe aqui para vocês um vídeo onde falará sobre a notícia escrita, que é o que a gente vai fazer hoje. Vamos assistir? Iremos estudar sobre o tema notícias escritas. Vocês saberiam explicar o que são notícias e para que servem? Vamos agora ler um trecho de uma manchete do jornal O Globo, que trata sobre o vazamento de petróleo na região costeira do Brasil, no Nordeste. Óleo atinge praias e manguezal no Cabo de Santo Agostinho. Na manhã deste domingo, o óleo que invadiu praias do Nordeste chegou às praias de Suape, no Cabo de Santo Agostinho, litoral sul de Pernambuco. Desde as cinco horas, voluntários e equipes da prefeitura retiram o material da água. Nas praias do estado, a substância tornou a aparecer desde a quinta, chegando através da divisa com Alagoas, em São José da Coroa Grande, e passando por cartões postais, como a Praia dos Carneiros. De acordo com o balanço divulgado na noite do sábado, mais de 50 toneladas do produto foram retiradas do litoral pernambucano. Com base na leitura deste texto, podemos retirar algumas informações importantes acerca do despejo de óleo que ocorreu nas praias do Nordeste. Neste texto, podemos notar especificamente que o óleo derramado, ou seja, o petróleo, invadiu outras regiões do Nordeste, como a região das praias de Suape, em Pernambuco. Vemos também que há voluntários ajudando a retirar o óleo do mar e que ele está avançando para as proximidades de Alagoas, chegando a cartões postais, como a Praia de Carneiros. Com base nesta análise informativa que fizemos, podemos notar as principais funções das notícias escritas e organizar, então, algumas de suas características. As notícias procuram nos informar sobre algum acontecimento de qualquer escala, desde algo extremamente grave a algo não tão grave assim, busca nos alertar sobre acontecimentos importantes, como perigos em regiões de todo o mundo, nos auxilia sobre como reagir em acontecimentos graves e nos faz refletir, ou seja, nos causa reflexão sobre temas polêmicos. Por exemplo, com base no mesmo texto que lemos, podemos dizer que esta notícia nos informa sobre o despejo de óleo nas águas de Pernambuco e nos alerta sobre as consequências que este óleo causou a animais e a população que mora na região. Ele nos auxiliou sobre o que fazer, como, por exemplo, não viajar para essas regiões, ou ainda ajudar como voluntário a retirar os despejos do mar. E nos causou reflexão sobre os impactos e perdas causados pelo que ocorreu. Em relação a este tipo de texto, podemos dizer que as notícias escritas podem ser encontradas em forma de jornais impressos ou jornais virtuais. Os jornais impressos são encontrados em forma de papel e são vendidos todos os dias com novas notícias e podemos encontrá-los em bancas de jornal. Já os jornais virtuais são encontrados em sites informativos na internet e as notícias são atualizadas a todo momento. Vemos que, atualmente, pela rapidez das informações, muitas pessoas optam pela leitura de jornais virtuais. Porém, outras ainda preferem os jornais impressos. As informações contidas nas notícias escritas podem haver data de acontecimento, as pessoas ou coisas que estão envolvidas neste acontecimento, o local em que houve este acontecimento, ou seja, onde aconteceu, e o horário ou período que ocorreu este acontecimento. Lembrando que o horário pode ou não ser incluído. Isso dependerá de sua importância. E todas estas informações nos ajudam a compreender a notícia. Muitas pessoas se reúnem para ler os jornais, como podemos notar nesta imagem em que um rapaz faz uso do jornal virtual, enquanto outras preferem ler o jornal sozinhas, como vemos nesta imagem em que uma moça faz a leitura de um jornal impresso. Geralmente, as pessoas que lêem os jornais todos os dias costumam conversar sobre o que foi lido. E isto facilita na compreensão das informações retiradas da notícia. Podemos dizer que as notícias escritas são muito importantes em nossa sociedade. E isto por nos trazer informação, alerta e auxílio diariamente. E você, já leu algum jornal impresso ou virtual? Saberia indicar informações a partir do texto lido, como o local em que aconteceu, a data em que aconteceu e quem está envolvido? Não deixe de se manter antenado e trocar informações com seus amigos e familiares. A aula de hoje está chegando ao fim. Ótimas leituras e estudos e até a próxima! De todas as áreas que são coletivamente importantes, como política, economia, cultura, segurança, saúde, educação, meio ambiente e outros. Todas essas áreas aí, elas são utilizadas, elas são pesquisadas, elas são investigadas, são analisadas, se aconteceu alguma coisa em relação a elas, que tem aí relevância para a população. Então, essa notícia, ela abrange todas essas áreas. Nós vemos notícias que vai se falar de política, vai se falar de economia, de cultura, de segurança, saúde, educação, meio ambiente, dentre várias outras. Por quê? Porque essas áreas, elas têm grande relevância para a população de forma geral, não somente para um grupo, para todos, certo? Então, geralmente, as notícias, elas são produzidas com a finalidade, né? De chegar, que essa informação, ela chegue até a casa das pessoas. E para isso, ela tem que ter relevância para essas pessoas também. E aí, a gente dá seguimento. A linguagem, ela deve ser objetiva, acessível e impessoal, atendo-se a representar a realidade dos fatos sem ser julgamento pessoal. Ou seja, a notícia, ela deve ser objetiva, porque se for uma notícia muito longa, né? Um texto muito longo, as pessoas não vão ter interesse de ler. Uma vez que a gente, infelizmente, né? Nós não temos um país onde as pessoas têm o ato da leitura. Então, quanto mais breve, mais objetivo, mais acessível também se torna aí para essas pessoas. Ela deve ser acessível, né? Todos devem ter acesso a ela. E impessoal, porque na notícia, eu não vou colocar dentro de uma notícia, o meu julgamento em relação àquele fato, certo? Eu tenho que descrever o que foi o fato. Então, ela é impessoal. Ela vai representar essa realidade dos fatos. e não o meu julgamento sobre esse fato. E quando a gente fala sobre essa linguagem ser objetiva, ser acessível, ser impessoal, a gente não está falando sobre também o tipo de linguagem informal, não. É uma linguagem formal, né? A gente tem que utilizar a norma culta escrita do português. Porém, é uma linguagem mais acessível, não uma linguagem reviscada, onde se utiliza palavras difíceis. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque a notícia, ela deve ser acessível, né? Então, pessoas que talvez não tenham a estrutura de leitura, pessoas que não têm acesso a essa informação, vamos dizer assim, mais escolarizada, né? Ela não vai compreender. Então, tem que ser uma linguagem culta, porém simples. A notícia é um gênero textual que veicula um acontecimento real para o grande público, ou para os leitores assinantes de um determinado jornal. Então, é algo real, certo? Não é algo inventado, fictício, não. É algo que aconteceu mesmo. E toda notícia, ela vai apresentar. E isso aqui que eu vou apresentar para vocês, o que uma notícia tem que ter, vocês viram aí no vídeo, a partir da notícia escrita, né? Uma vez que essa notícia, ela pode ser escrita, e ela pode ser aquela notícia onde será passada de forma oral, né? Que seria o quê? Os jornais televisivos, os jornais das próprias rádios também, onde a gente ouve, né? E tem a notícia escrita, que é a que se apresenta em revistas, em jornais escritos, né? E toda notícia, ela tem que apresentar o tempo, quando foi que aconteceu esse fato, o espaço, onde foi que aconteceu, e os personagens envolvidos, quem estava envolvido ali naquele fato, e o próprio fato em si. Então, toda notícia vai ter isso, vai ter o tempo, vai ter o espaço, vão ter os personagens, e vão ter aí os fatos, que seriam os acontecimentos, né? Quando notícia, ela deve apresentar fatos concretos, ocorridos na realidade, não pode ser inventado. Ter conteúdo sintético, uma notícia demasiadamente longa, pode afastar o leitor, como eu disse para vocês, ela tem que ser breve, tem que ser objetiva, não pode ser longa. O texto deve evitar interpretações múltiplas, e o uso vocabular adequado, garante que o sentido seja comunicado de modo mais claro, né? Então, tem que ser bem claro, bem coerente, tem que ter sentido o texto, para que evite que se tenha interpretações múltiplas a respeito ali daquele assunto. O texto deve apresentar acessibilidade, evitando termos desconhecidos ou conceitos técnicos, e priorizando aí a linguagem simples e direta. Como eu disse para vocês, evitar se utilizar esses conceitos técnicos, palavras difíceis, né? De forma que dificulte aí o entendimento, né? A compreensão do leitor em relação a esse texto. A notícia, ela deve ser contada na voz da terceira pessoa. E aí a gente começa a analisar, né? A presença dos verbos aí dentro da notícia. Uma vez que na notícia tem que ter o tempo, né? Quando aconteceu. E a partir desse tempo, de quando aconteceu, se foi algo do passado, se é algo que ainda vai acontecer, os verbos vão respeitar esse tempo. E essa notícia, ela vai ser contada aí na voz da terceira pessoa, né? Uma vez que nós já estudamos que existem três pessoas. A primeira pessoa do singular ou plural, que é quem fala. a segunda pessoa do singular ou plural, que é com quem se fala. E a terceira pessoa do singular ou plural, que é de quem se fala. E nesse caso, a notícia, ela está falando de algo ou de alguém, né? Ela está falando de algo ou alguém. Se é de algo ou alguém, nós vamos utilizar aí a voz, a terceira pessoa, né? Ele, ela, eles, elas. A estrutura do gênero, ele vai se dividir da seguinte forma. Nós vamos ter o título, chamada para a notícia, comumente apresentada, apresenta o enfoque aí, que será trabalhado no fato, né? O título, a gente não está falando de tema. Eu dei para vocês aí, no início da aula, um tema, né? Que vocês vão produzir uma notícia falando sobre o retorno às aulas. O título é a chamada da notícia, então tem que ser algo chamativo, né? Algo que chame a atenção aí do leitor para que ele possa ler a notícia. Há também o subtítulo, que são as informações complementares ao título, né? Que tem um título ali, que tem que ser breve, não pode ser algo extenso, que vai ser utilizado para poder chamar a atenção do leitor. e após esse título ali embaixo, nós temos um subtítulo, né? Que vai ser algo, uma informação complementar a esse título que foi escolhido. O lead, ou lead, né? É em inglês. Parágrafos iniciais que vão apresentar as principais informações do texto. Que informações são essas, Pró? Essas informações, elas devem responder a seguinte pergunta. Quem, o quê, quando, onde, como e por quê? Ou seja, o lead é, são, né? Nesse caso, os parágrafos iniciais desse texto. Esses parágrafos, eles devem resumir de que que se vai falar ali a notícia. Então, de forma breve, você deve informar quem seriam as pessoas envolvidas, né? O quê? O que foi que aconteceu? Quando aconteceu? Onde aconteceu? Como aconteceu? Por que aconteceu? Só que de forma bem resumida, certo? É o resumo da notícia. O lead, ele serve para chamar a atenção do leitor em relação ao que ele vai ler, né? A partir desses parágrafos iniciais aí que seria o lead, ele vai se sentir interessado em continuar lendo a notícia, certo? Informações secundárias. Informações complementares àquelas apresentadas no lead, né? Vocês podem colocar aí dentro da... Pode ser uma pesquisa, por exemplo. Pode ser uma entrevista também que foi utilizada ali, pode colocar dentro daquela notícia, né? E fotos, informações que vocês... Documentos que vocês utilizarem e colocarem aí na notícia, que seriam também os detalhes iniciais, adicionais, vamos dizer, da notícia, certo? Então, temos as informações secundárias, foi de acordo com essa pesquisa e esses detalhes aí que podem ser utilizados. E a comprovação da notícia, a comprovação da notícia se faz com o fornecimento de dados que consertam responsabilidade ao texto com data e local onde aconteceram os fatos. É algo que pode ser utilizado aí para comprovação da notícia, declaração de alguém em relação a um assunto ou depoimento em relação àquilo, né? Imagens e outros. Por exemplo, quando se tem... Se teve, por exemplo, aquele caso de Brumadinho, né? Das lamas que tomaram conta ali dentro do espaço onde morreram várias pessoas. Se pegaram ali depoimentos de pessoas que estavam no local, no momento, né? Ou pessoas que perderam outras pessoas ali dentro daquele local. Então, esses depoimentos de como aconteceu, quando aconteceu, também pode ser utilizado para comprovação dessa notícia. Se utiliza também imagens, né? Para se comprovar aí a notícia também, entre vários outros aí que se pode utilizar. A notícia deve se mostrar confiável. Por isso que é importante que se tenha essa comprovação da notícia. Porque a notícia não é um fato isolado. Ah, eu ouvi dizer. Não é isso. Para se construir uma notícia, tem que se comprovar. Então, vocês veem constantemente aí quando vocês vão assistir aí os jornais televisivos, né? Onde eles, esses jornalistas, eles vão no local onde aconteceu o fato. E ali, geralmente, eles entrevistam pessoas que estavam no momento ou que moram, né? Próximo ali ao local onde aconteceu, de fato, aí o fato da notícia, né? Então, mostrar-se confiável é algo que deve estar presente aí da notícia. E isso vai acontecer a partir da comprovação deste fato, né? Que pode ser o quê? Declaração, depoimentos, fotos, vídeos, data, local onde aconteceram esses fatos. Bom, esse fato. Agora, nós vamos aprender o passo a passo de como produzir uma notícia. Ah, Pró, e agora? Mas eu já sei o que é uma notícia. Eu sei o objetivo da notícia, que é levar informação. E como é que eu vou fazer para produzir uma notícia? Como produzir uma notícia? O que eu preciso saber para produzir uma notícia? Nós temos aqui sete passos para construir uma notícia. o primeiro passo. Escolha um fato atual e relevante para o público-alvo. Neste caso, a gente já escolheu o tema da notícia, que é o retorno das aulas, né? Na cidade de Feira de Santana. Vocês vão fazer uma pesquisa e coletar o máximo de provas e dados sobre os fatos que serão anunciados. Vocês podem pegar até mesmo as informações que foram dadas aí no site da Prefeitura ou na Cora da Cidade ou qualquer outro jornal aí vocês podem pegar. Ou fazer entrevistas, né? Com pessoas que voltaram a trabalhar com os professores, com o pessoal da secretaria, o pessoal da limpeza, da merenda, ou até mesmo os próprios colegas de vocês. Famílias também, pode ser, os familiares aí desses alunos. analisem todas as informações obtidas e organizem os dados de forma a prioridade e relevância da história. Qual o quarto passo? Elabore um título criativo e instigante que apresente a mensagem central da notícia, né? E que gere aí curiosidade das pessoas em ler o seu texto. Construa o seu subtítulo com as informações adicionais à notícia, né? Seria o título principal aí. Inicie o corpo da sua notícia com o lead e nos primeiros parágrafos aponte as informações mais impactantes da notícia. Obedecendo aquelas perguntinhas que a gente viu lá no início, né? Quem, quando, como, onde, por quê, certo? Que é um breve resumo aí sobre a notícia, o lead e os primeiros parágrafos. E o sétimo passo, acrescente as informações secundárias e por último detalhes da notícia. Pode-se procurar fotos, né? Para poder colocar aí nessa notícia. Se vocês não tiverem as fotos, não tiver como ter essa foto impressa, vocês podem também estar desenhando aí para representar aí esses detalhes, certo? Ou entrevistas também vocês podem utilizar, depolimentos. Atenção! Utilize uma linguagem precisa, objetiva e acessível, né? Vamos utilizar o português de forma correta, a língua da norma culta, né? Porém, a gente vai utilizar uma linguagem simples, que seja acessível. Mantenha uma organização textual, preste atenção aí em relação aos parágrafos, ao uso da margem de forma correta. Prefira sempre as palavras mais simples e de fácil compreensão, uma vez que deve ser acessível, né? Essa informação, qualquer pessoa deve compreender o que que se passa ali nessa notícia. Evite todo tipo de julgamento e ponto de vista pessoal. Vocês não vão colocar a sua opinião em relação àquele assunto, não. Certo? Apresente o máximo de dados possíveis para comprovar o fato, entrevista, fotos, depoimentos. Utilize a variedade padrão da língua portuguesa, né? Como eu disse para vocês. E aqui nós temos uma notícia retirada do site da UOL na sessão cotidiana, né? Feira de Santana anuncia retorno das aulas presenciais. Alunos voltarão ao modelo híbrido no próximo dia 19. Nós temos um título e um subtítulo. Preste atenção na notícia. A Proventura de Feira de Santana anunciou na segunda-feira 12 o retorno das aulas em formato híbrido presencial e online que está previsto para o dia 19 de julho. Segundo prevê o decreto é necessário cumprir algumas medidas para que as atividades sejam retomadas com segurança como o uso obrigatório de máscaras de proteção sendo que cada aluno deverá levar uma máscara extra para que sejam trocadas. Já as escolas deverão adquirir termômetros digitais com infravermelhos e antes de passar pelas catracas todas devem medir a temperatura. outra exigência é que as unidades de ensino limitem ao máximo o número de pessoas circulando pela instituição evitando a presença até mesmo de pais ou responsáveis distanciamento no ambiente escolar incluindo o revezamento dos horários de entrada e saída da recreação e especialmente o número de alunos por sala que será limitado a 50% da capacidade. manutenção e higienização dos ambientes em todo o final das atividades presenciais com a aplicação de produtos desinfetantes higienização contínua de banheiros sala de aula maçanetas bebedouros bebedouros e corrimões além da disponibilização de álcool em gel 70% em todos os ambientes é exigido também que haja ventilação dos ambientes mantendo janelas e portas sempre abertas durante as aulas o decreto determina ainda o prazo de 15 dias contados a partir dessa segunda para a Secretaria Municipal de Educação em conjunto com a representação dos servidores da educação com o Conselho Municipal de Educação e com o necessário suporte da Secretaria Municipal de Saúde apresentar protocolo sanitário a ser utilizado em casa escola em cada escola da Rede Pública Municipal de Ensino aqui é cada viu gente houve um leirinho aí nessa notícia e aí a gente tem a fonte que foi o jornal Correio 24 horas essa notícia ela é uma notícia verdadeira uma vez que esses fatos eles podem ser comprovados até mesmo mediante o decreto e há notícias que são disseminadas na população que não se tratam exatamente de um notício são notícias porém falsas são construídas pelas pessoas que vão passando através das redes sociais são as chamadas fake news que a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso então não passe notícia que vocês não saibam que se trata de uma notícia verdadeira então se informe por pontos profissionais recorra ao jornalismo de qualidade ao jornalismo que seja sério certo e denuncie aí notícias falsas vamos combater as fake news e agora é a sua vez de produzir o seu texto né e ao produzir analise aí se vocês utilizaram os verbos de forma correta lembrando que nós vamos utilizar a terceira pessoa pode ser do singular do plural já que a gente está falando de algo ou de alguém certo a nossa aula ela vai ficando por aqui um beijo no coração de cada um de vocês realizem as atividades com bastante capricho produzam aí essa notícia aí obedecendo cada parte que a gente estudou aqui certo que a gente analisou aí em relação à parte estrutural desse gênero textual beijinho no coração de cada um de vocês e até a próxima aula tchau tchau